Amigos, eu começo com vocês aqui agora, ao lado do meu grande amigo Fábio Teste, a demonstração para vocês da 8ª Exposição Estadual de Orquídeas de Outono, aqui na Vale do Rio Doce. Então nós vamos mostrar para vocês algumas florações expostas aqui hoje e falar um pouco sobre o cultivo de várias dessas espécies. A exposição está muito bem representada com várias espécies de polqueriana, aclande, triâne, e percebaliana, que são as plantas do momento, da floração da época. E você vai ver aqui diversos cultivos e várias formas de se cultivar um orquídeo. Já foi feito o convite, no vídeo anterior, para todo mundo que está ao nosso redor aqui em Vila Velha, Espírito Santo, a prestigiar muitos orquidários que estão aqui hoje reunidos e escutam muitas plantas de ótima floração genética e todos os modos de cultivo maravilhosos. Então é para isso que nós chamamos vocês para o vídeo de agora. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais e fazer parte junto conosco desse grupo que cresce bastante cada dia a mais. Vamos lá? Vamos! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto